Bom dia, pessoal! Antes de começar o vídeo de hoje, eu já quero estar agradecendo aí aos meus inscritos. O canal aí já passa de 19 mil inscritos, então estamos pertinho aí de atingir aquela meta que eu tanto espero, que é os 20 mil inscritos. E aí a gente vai estar sorteando aqui no canal uma belezura dessa aqui para um de vocês, tá? Aquele que tiver sorte vai estar ganhando uma Wanda, que eu vou estar mandando com muito amor e carinho, em agradecimento aí aos 20 mil inscritos, tá bom? Olha que linda! Eu esperei essa daqui abrir quase toda para mim estar mostrando para vocês. Só faltam dois botõezinhos aqui, olha, para estar abrindo. Então, gente, você que está passando aqui pela primeira vez, quem não é inscrito, já se inscreve no canal, tá? Ative o sininho das notificações para vocês estarem sempre aí recebendo os avisos dos vídeos, tá? E assim que o canal atingir os 20 mil inscritos, eu vou estar postando o vídeo do sorteio para vocês. Linda, maravilhosa, são duas belezas aí, olha, diferentes, as cores aí bem diferentes. Qual será a mais linda? Eu não sei falar para vocês qual é a mais bonita. Para mim, é muito difícil estar escolhendo entre uma e outra. Olha que maravilha! E elas estão maravilhosas aqui dentro do meu orquidário. Coloquei o tubete com água para estar ajudando aí na hidratação delas, principalmente agora que elas estão aí carregadas de flores, gastando bastante energia. Olha ali onde que está o outro tubete, olha. A raizinha está lá dentro. Teve alguém que me perguntou aí como que coloca o tubete. Então, gente, é bem simples, tá? Essa tampinha aqui é de rosquear. Aí você faz um furinho ali no meio, que é onde você vai estar passando a raiz. E é só colocar água. Aqui eu tenho até que estar preenchendo, olha como que suga. Está lá embaixo a água. Lindo, 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 lindo. Coloquei elas aqui, uma do lado da outra, para a gente poder apreciar. Coisa mais linda de se ver, olha. A floração dura aí bastante tempo. Eu vou estar mandando para vocês lá do Orquidário Santa Bárbara. Eu vou estar fazendo a compra lá. Vou estar enviando para o ganhador aí. Sem nenhum custo para vocês. O frete vai ser por minha conta. E assim que a gente atingir a meta aí, eu vou estar passando um vídeo, tá? Do sorteio. Então, vocês fiquem atentos. Deixem o sininho ativado, que é para vocês receberem aí a notificação. Maravilhosa. Bem enraizada, olha. Elas estão. Muitas raízes. Esse copinho aqui, eu colocava água dentro dele. Eu vou até tirar ele daqui. Antes de eu comprar isso aqui, era dentro do copinho que eu colocava água. Eu vou cortar ele aqui agora. Porque está chovendo bastante. Não pode ficar água acumulada assim. Porque senão, já viu, né? O mosquito da dengue vem e faz a festa. Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Espero que vocês curtam. Deixe o like de vocês aí. Muito obrigada a todos. E até a próxima.